Olá! Você já percebeu como a Bíblia tem sido tremendamente questionada? São filmes, livros, a mídia, principalmente a escrita, tem sempre uma matéria sensacionalista procurando alguma aparente incoerência da Bíblia. Quem está certo? A Bíblia ou os inimigos da Bíblia? Será que a Bíblia não é apenas um livro de contos e lendas? A história do dilúvio é mitologia ou verdade? Existem evidências arqueológicas que comprovem esta história? Por que Deus precisaria escrever um livro para se comunicar comigo? Qual a certeza de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Se estas perguntas passam pela sua cabeça, você não pode perder o Está Escrito de hoje. Fernando Iglesias responde a pergunta, tem Deus um livro? Ele permaneceu através dos tempos, o livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está Escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Eu costumo viajar muito, faz parte do meu trabalho. Numa dessas viagens, enquanto eu estava passando lá pelo Nordeste, eu acabei de chegar na casa de uns amigos e comecei a mexer com as crianças. É que eu gosto muito de conversar com as crianças, principalmente as faladeiras. Em pouquinho tempo de conversa, elas são capazes de contar a vida dos pais todinha. Logo, eu estava rodeado de crianças e com um menininho de três anos, o Eduardo, no meu colo. Quando chamaram para todos irem almoçar, as crianças saíram correndo, menos o Eduardo. Continuei indo mais um pouquinho com ele no meu colo, até que alguém veio para levá-lo para almoçar. Para o meu espanto, o Eduardo saiu do meu colo contrariado, chorando aos prantos. E eu não tive outra saída a não ser segurar o Eduardo de novo e me oferecer para dar comida para ele. Enquanto nós terminarmos de preparar ali o pratinho do Eduardo, meu amigo chegou pertinho de mim e falou bem no meu ouvido para o bebê não ouvir. É que o pai do Eduardo morreu faz dois meses. Ele não estava brigando pelo meu colo. Ele estava brigando pelo que no momento se parecia mais com a figura do pai dele. Às vezes eu sinto as pessoas agindo como o pequeno Eduardo. Elas sentem falta de Deus, mas não sabem direito onde procurá-lo. Vão para todos os lados. Ouvem qualquer teoria, vão para autoajuda, para doutrinas orientais. Eles ficam perdidos aí, tentando encontrar Deus no colo mais próximo. A grande pergunta ainda hoje é, onde a gente pode encontrar um Deus que a gente não vê? Onde encontramos as respostas para os nossos porquês? Outro dia eu li um artigo de uma revista criticando e questionando a Bíblia. Aliás, eles são cada vez mais frequentes. Ele dizia, entre outras coisas, três que me chamaram a atenção. Afinal de contas, o que é a Bíblia? E por que tantos se preocupam em segui-la e defendê-la? E por que tantos outros se preocupam tanto em destruí-la? Se ela é apenas mais um livro como tantos outros, por que se preocupar tanto com ela? Você também é daqueles que até acredita que a Bíblia tem bons ensinamentos, mas acha que ela está misturada com lenda. É daqueles que não conseguem acreditar em Adão e Eva, na história do dilúvio, onde Noé entra num barco com um monte de animais? O problema é que o Deus que escreveu a Bíblia sabia que ela seria questionada. Por isso ele afirmou, toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Mas como engolir a história de um dilúvio, por exemplo? Bem, que tal parar só um pouco para estudar ciência e história comparadas com a Bíblia? Você sabia que o dilúvio não é descrito só na Bíblia e que não são apenas os cristãos que falam do dilúvio? Dois historiadores chamados Dave Belsinger e Charles Sealyer acharam mais de 200 civilizações não cristãs que guardam registros orais ou manuscritos de uma grande inundação. Você não acha no mínimo estranho que tantos povos guardem registros de alguma coisa que não tenha acontecido? É lógico que eu não tenho tempo para falar dos 200, mas vou dar três exemplos. Os hindus contam que Manu e outros foram salvos de uma grande inundação dentro de um barco. Manu. Percebeu só? Manu, duas sílabas, igual Noé. Segundo, entre os chineses existe a história de Fahe, também duas sílabas, com sua esposa, seus três filhos e três filhas, que foram os únicos sobreviventes de uma inundação. Percebeu? Oito pessoas, como no dilúvio. E finalmente o último exemplo, os havaianos. Eles contam a história de uma inundação muito grande, onde se salva um homem chamado Nuú. Muito parecido com Noé, hein? Então alguém poderia dizer, mas é só isso? Ainda sobam muitas dúvidas como, será que a arca não era grande demais para navegar? Em Gênesis 6, 15, está descrito o tamanho da arca. 150 metros de comprimento, equivalente a três piscinas olímpicas, 25 metros de largura e 15 metros de altura, igual a um prédio de cinco andares. Primeira dúvida, com esse tamanho todo, a arca teria condições de navegar? Um estudo foi encomendado a arquitetos da Marinha Americana. O resultado afirma que essas medidas eram bem proporcionais às leis da física para flutuação e que a arca poderia suportar ventos de 380 quilômetros por hora e ondas de 35 metros. O estudo revelou também a capacidade de carga para essas proporções da arca. A sua capacidade era de 500 carretas ou 125 mil ovelhas. Então, você poderia perguntar mais, por que a comparação com ovelhas? É que a segunda dúvida é o espaço. Caberiam na arca mesmo todas as espécies de animais que nós temos hoje no mundo? Um recente estudo feito por biólogos pesquisou quantas espécies de animais seriam necessárias para termos todas as espécies existentes hoje. Esses estudos afirmaram que, tirando os peixes, logicamente, seriam necessárias 20 mil espécies de animais para representar todas as que nós temos hoje, contando inclusive com animais já extintos. Veja agora que curioso. No reino animal, apenas 11% são maiores que uma ovelha. Como na arca caberiam até 125 mil ovelhas, sobraria bastante espaço. Isso sem precisar contar com o fato de que todos os animais poderiam, por exemplo, ser filhotes. Tudo isso é fantástico. Mas e se nós deixássemos a própria terra falar o que de fato aconteceu com ela no dilúvio? A ciência que estuda as diversas camadas da terra é a geologia. Assim, a geologia é capaz de nos dar evidências a favor do evolucionismo ou do criacionismo. Nós vamos usar a figura de um bolo com várias camadas para ver como o evolucionismo e o criacionismo explicam, dão as suas versões da questão do dilúvio. O evolucionismo afirma que cada camada foi formada com diferença de milhões de anos de uma para a outra. Assim, segundo os evolucionistas, primeiro se formou uma camada, depois de milhões de anos formou-se outra e assim por diante. Como o evolucionismo afirma que as camadas foram se formando ao longo de milhões de anos, a confeiteira evolucionista é muito lenta. Só consegue fazer um bolo por dia. Fez o primeiro bolo, deixou em cima da mesa e alguns meninos chegaram, viram o bolo e não resistiram. Comeram pedaços do bolo. Os meninos representam a ação do tempo, do clima e da erosão no decorrer de milhões e milhões de anos que os evolucionistas afirmam terem se passado. Quando a confeiteira evolucionista percebeu, estava tudo torto e comido. Que trabalhão arrumar tudo com a cobertura. Mas mesmo assim ficou um belo bolo. Bem diferente da confeiteira evolucionista, a confeiteira criacionista é muito rápida. Pois a teoria criacionista afirma que as camadas todas se formaram ao longo de 150 dias. Que foi o tempo que durou para as águas baixarem e não milhões de anos. Enquanto assavam o bolo, o próximo já estava batendo e assim sucessivamente. E sem dar espaço para os meninos comerem, ou seja, o criacionismo diz que não houve tempo para a ação da erosão e do tempo. Em questão de horas já estavam todos os bolos prontos. Então, no mesmo dia, acabou de cobrir o seu bolo. Agora vamos pegar os bolos e compará-los. Olhando os dois bolos por fora, eles parecem iguais. Mas quando partimos os dois ao meio, o bolo evolucionista apresenta camadas tortas. Pois a erosão e as intempéries teriam modificado a superfície durante os milhões de anos que eles afirmam terem existido. O bolo criacionista era diferente. Apresenta camadas paralelas e planas, ou seja, retinhas. Mas e se cortássemos a terra ao meio, como se corta um bolo? O que você acha que a gente encontraria? As camadas planas e paralelas, exatamente como o dilúvio descrito na Bíblia, deixou. Que evidências claras do dilúvio! Você ainda não consegue acreditar na Bíblia? Que tal comparar a Bíblia com a história, então? A Bíblia começou a ser escrita mil e quinhentos anos antes de Cristo. Por isso descreve lugares, reis e reinos desde a época de Adão. É o livro de história mais antigo que existe. Pois muitos lugares e reis que ela cita, não estão registrados em nenhum outro lugar da história. Por causa disso mesmo, a Bíblia foi e ainda é criticada. Vamos ver algumas das críticas que a Bíblia tem sofrido ao longo dos tempos. A Bíblia fala, por exemplo, da cidade de Nínive, para onde o profeta Jonas foi enviado para pregar. Até 120 anos atrás, os críticos da Bíblia diziam que Nínive nunca existiu, porque não havia registros históricos que falassem dessa cidade. Então um grupo de arqueólogos encontrou em escavações, não só a cidade de Nínive, mas também a maior biblioteca já encontrada até então. No segundo exemplo, em Daniel 5, encontramos registrado que o rei de Babilônia em 539 a.C. era Belsazar. Mas não havia registro da existência desse homem. Os críticos enchiam a boca para dizer a Bíblia é mentirosa. Então, em 1861, o arqueólogo W.H.F. Talbot publicou a tradução de uma oração, escrita em tabletes cuneiformes, oferecida pelo rei Nabonidos, na qual ele pede aos deuses que abençoem seu filho Belsazar. Então os críticos tiveram que aceitar que Belsazar existiu. No terceiro exemplo, a gente primeiro vê que os críticos muitas vezes não pensam racionalmente. O objetivo deles é não acreditar na Bíblia. Por isso, eles continuaram dizendo, tudo bem, Belsazar existiu, mas nunca foi rei de Babilônia. Então foi só eles esperarem um pouco mais. Em 1924, um outro arqueólogo chamado Sidney Smith Traduziu e publicou o poema de Nabonidos. Esse documento histórico, oficial, declarava que Nabonidos deixou Babilônia e dirigiu-se a Tema e deixou no trono Belsazar, o seu filho. Mais uma vez, os críticos passaram vergonha. Em quarto lugar, os críticos afirmavam também que nunca existiu a cidade de Ur dos Caldeus, citada na Bíblia como a cidade de Abraão. Afirmavam também não haver registros históricos de que os judeus tivessem sido prisioneiros em Babilônia e de que o êxodo do Egito não existiu. A Bíblia diz que foi Moisés quem escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia e ele viveu por volta de 1500 antes de Cristo. Então os críticos riam da Bíblia, porque até pouco tempo atrás acreditava-se que o alfabeto só havia sido inventado por volta do século XII ou XI antes de Cristo. Há pouco tempo atrás, em escavações arqueológicas, encontraram a cidade de Ur. Ficou comprovado que ela era uma metrópole altamente civilizada e que em suas escolas os meninos aprendiam leitura, escrita, aritmética e geografia. O arqueólogo W.F. Albright datou esta escrita do início do século XV antes de Cristo, época de Moisés. Descobriu-se, então, que na época de Moisés já existia a escrita fonética que ele usou para escrever a Bíblia. E o mais interessante é que essa escrita foi encontrada exatamente no lugar em que Moisés recebeu a ordem de Deus para escrever os seus livros, como está lá em Êxodo 17, 14. O grande problema da maioria das pessoas que dizem não acreditar na Bíblia é que elas não conhecem a Bíblia. Como alguém pode acreditar em alguma coisa que não conhece? E aí? E você? Ainda duvida da Bíblia? Mas ainda não acabou. E se eu dissesse para você que a Bíblia falou de descobertas científicas bem antes de elas serem constatadas? Você já ouviu falar em antecipações científicas da Bíblia? Agora preste atenção, porque isso é de tirar o fôlego. Primeiro, na antiguidade os egípcios acreditavam que a Terra estava suspensa, apoiada sobre cinco colunas. Os gregos queriam que Atlas carregava o mundo nas costas. Os hindus acreditavam que quatro elefantes sustentavam a Terra. Já no Egito, no tempo de Moisés, 3.500 anos atrás, se acreditava que o mundo havia sido chocado de um grande ovo que possuía asas e voava. Mas veja o que está escrito na Bíblia, num livro escrito por Moisés, 3.500 anos atrás. Está em Jó, 26, 7, e diz o seguinte. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Moisés foi criado no palácio do faraó do Egito, mas não acreditava como os egípcios, nem como os gregos e nem os hindus, as nações mais sábias da época. Quem revelou a Moisés, há 3.500 anos atrás, que existe o vácuo, o vazio espacial? Durante muitos séculos, os marinheiros tinham medo de navegar lugares desconhecidos. Acreditava-se que a Terra era reta e que, de repente, o mar terminava em um abismo. Mas Cristóvão Colombo, que era cristão e lia a Bíblia, não pensava assim. Deixando o velho continente sem medo nenhum, descobriu a América em 1492. O que será que Colombo leu na Bíblia? Ele leu o que está escrito em Isaías, capítulo 40, no verso 22. Ele, Deus, é o que está assentado sobre o globo da Terra. Isso foi escrito há mais de dois mil anos atrás. E quem revelou isso a Isaías, o fato de que a Terra é redonda? Só Deus mesmo. O barômetro é um instrumento usado para medir a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso do vento. Ele foi inventado só em 1643 pelo físico italiano evangelista Torricelli. Antes dele, ninguém se atrevia a afirmar de que o vento tem peso. Entretanto, a Bíblia se antecipou três mil anos à ciência, dizendo que o vento tem peso. Está escrito em Jó, capítulo 28, no verso 25. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. E aí, o que você acha? É uma pena que não dê tempo para tantas e tantas outras que a gente gostaria de apresentar. A Bíblia foi escrita através dos judeus, mas é útil para todas as culturas e épocas. É um livro infalível no que disse. Apesar das muitas perseguições que ela sofreu e que tem sofrido, ela é indestrutiva. Suas profecias têm sido cumpridas à risca. Do primeiro livro, Gênesis, até o último, Apocalipse, a Bíblia se compõe de 66 livros escritos por cerca de 40 autores. Eles viveram em épocas diferentes, com níveis sociais, culturais e econômicos diferentes. A escrita foi feita durante 16 séculos, ou seja, 1600 anos. E mesmo assim, a Bíblia é um livro harmonioso e coerente. É apenas uma história, sendo contada do começo ao fim. Embora Deus tivesse usado autores humanos diferentes para registrar, gente sábia como Abraão Lincoln amava a Bíblia. Ele disse, Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai tudo o que pudertes desse livro pelo raciocínio e o resto pela fé. E vivereis e morrereis um homem melhor. Lembra da pergunta que eu fiz no início desse programa? Quanto da Bíblia é inspirada por Deus? Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 o seguinte, Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ah, você lembra daquele artigo que eu li, que eu citei no início do programa? Olha, ele faz parte dessas revistas chamadas científicas que circulam por aí hoje. Sabe como ele terminava? O texto dizia exatamente, literalmente assim. Deixando de lado as diferenças, a Bíblia continua em pleno século XXI encabeçando a lista dos livros mais influentes do mundo. São publicadas anualmente mais de 11 milhões de versões do texto integral, 12 milhões de novos testamentos e 400 milhões de brochuras com trechos de textos bíblicos. Como a gente pode ver, até os críticos da Bíblia acabam reconhecendo que ela tem alguma coisa que a faz diferente. Ela tem algo mais. Ela tem transformado vidas. Ela é a palavra de Deus. Grande e lindo é o amor de Deus que um livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração Palavra do seu coração É luz eterna de valor É fonte de esperança e de amor Curas e milagres de Jesus Curas e milagres de Jesus A Bíblia é nossa inspiração A Bíblia é nossa inspiração Palavra do seu coração A Bíblia é nossa inspiração É fonte de esperança e de amor É fonte de esperança e de amor A maioria das pessoas não busca conhecer a Deus porque na verdade tem medo de encontrá-lo. E você? O que aconteceria se você encontrasse Deus? Você tem medo do que você teria que fazer? Do que teria que deixar? Fica aí pensando qual seria o próximo passo? Você é daqueles que prefere imaginar Deus como uma força vital sem forma que se intensifica dentro de nós um poder imenso que podemos deixar simplesmente fluir? Prefere acreditar nessa mentira do que descobrir que Deus é um Deus vivo, pessoal? Eu quero fazer para você um desafio hoje porque você ao invés de ouvir de Deus você não se aventura a descobrir quem é Deus direto da fonte da fonte mais confiável e contemporânea de informações a respeito de Deus que é a Bíblia a palavra de Deus vai ser uma aventura incrível e inacreditável a mais incrível e duradoura de toda a sua vida será uma aventura eterna você não quer orar comigo nesse instante pedindo a Deus forças inspiração para que você estudando a Bíblia a sua palavra possa entendê-la e aplicá-la na sua vida de tal maneira que você seja realmente feliz completo inteiro então abaixe a sua cabeça Deus amado ao vermos que a sua palavra está aqui na Bíblia ao ver como ela foi perseguida como tem sido perseguida nós queremos Senhor acreditar nela tirar dela a fonte de sabedoria como quem busca o manual do construtor se o Senhor foi aquele quem nos fabricou e deixou esse manual ajuda-nos a Senhor a termos certeza de que ela foi feita para nós e ajuda-nos a encontrarmos nela as respostas para todas as nossas ansiedades e realizações fica com o seu filho com a sua filha aí onde eles estão em nome de Jesus amém você gostou do programa de hoje? enquanto muitos tentam passar a ideia de que a Bíblia é coisa de gente ignorante a realidade mostra que os verdadeiros pais da ciência acreditavam em Deus e na sua palavra realmente ciência e Bíblia tem tudo a ver uma com a outra estão relacionadas porque elas tem um mesmo autor que é Deus aliás por falar em conhecimento nós preparamos um presente especial para você eu estou falando da revista princípios onde de forma simples e prática você pode se aprofundar no tema de hoje e em outros temas também são 23 lições ilustradas e com um guia de estudo é só você fazer contato conosco a revista princípios é inteiramente grátis o está escrito é isso um programa inteligente que fala de Deus para a gente inteligente e tem muito mais por isso que nós vamos ficar esperando por você nós queremos um encontro temos um encontro marcado aqui sempre e até lá não se esqueça está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus palavra doce é o coração é luz eterna de valor é fonte de esperança e de amor a Bíblia é nossa inspiração palavra doce é o coração é luz eterna de valor é fonte de esperança e de amor é fonte de esperança é fonte 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 Legenda Adriana Zanotto